E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu marquei aqui um encontro e galera, esse encontro vai ser feito de uma forma que eu nunca fiz antes. Eu marco um encontro, mano, com a mina ruivinha, coisa mais linda do mundo, sabe? Dá vontade até de pedir pra namorar com ela. Só que galera, eu vou fazer merda. Hoje eu vou encontrar com ela, porém, eu vou, mano, com o meu patinete novo, véi. Isso mesmo, ó, olha aqui. Pega a visão. É um patinete muito zica, véi. Sério mesmo. Próximo aonde eu combinei de encontrar com a menina, mano. E eu já pedi pro câmera estacionar por perto pra conseguir filmar. E, gente, eu quero ver qual que vai ser a reação dela, mano, na hora que eu chegar com o meu patinete. Não, sério, mano. Olha esse patinete aqui, né, mano. Aí, né, assim, ó. Com essa buzininha aqui, vai dar o que falar, hein, mano. Eu quero ver qual que vai ser a reação, tá ligado? O que será que ela vai falar, mano? Será que, tipo assim, será que ela vai levar na brincadeira, tá ligado? Será que ela vai ficar brava? Eu não sei, tá ligado? Eu sei que, mano, o negócio é o seguinte. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa aqui, ó. Com o nosso patinete, tá ligado? Que zá, pra nós não cair no meio da rua, mano. Olha aí o bichão, mano. É louco, fi. Oita pega, mano. Bom, vamos ver como que vai ser isso aí, né? Ai, meu Deus, olha o carro aí, véi. Olha o carro aí, ai, ai, ai. A câmera falou pra mim que ela tá no ponto de ônibus, né? E ela falou que esperar mesmo no ponto de ônibus. Só que tudo certo. Nossa, eu quero ver mesmo como que vai ser esse encontro, né, mano? Como será que vai ser isso aí? Como será que ela vai falar comigo, mano? Essa eu quero ver, mano. E aí, Thalia? Beleza? Você é com o Ronaldo? É, tive um probleminha. A moto estragou. Tive que vir de... Tive que vir com o patinete aí. Mas que estranho esse monte de foto de... De motos, não sei. Ah, então, é que... Como quebrou, né, meu? Vim com o patinete aí pra nós sair. Como que a gente vai sair assim? Não cabe mais esse aqui, não cabe? Não, você tá louco. Quer subir pra você ver? Sobe aqui, ó. Olha aqui, tem até buzina. Nossa, você tá brincando com a minha cara, né? Oxe, o que tem de errado? Você tá brincando com a minha cara. Não tô. Vamos no patinete? Não, meu. Aí, ó. Patinete bonito. Mas a moto estragou. Ó, e detalhe, ó. Ele tem até pezinho, ó. Aí, ó. Até para no pezinho, ó. Tipo assim, se não é... Não, você tá brincando com a minha cara? Vou... Eu vou embora, amor. Não, meu. Para, gatinha. Você falou que nós foi feito um para o outro, né? É feito um para o outro, né? E cabe em cima do patinete, da moto. Não, a gente foi feito um para o outro. Você viaja de moto? Quer ver? Olha, ele até empina, ó. Quer ver? Ó. Não, porra, mano. Ó, ó a manobra. Aham? Por que isso? Eu tenho que fazer gravar no meio da rua, velho. Não, é só por causa do patinete? Tem até a buzininha. Não, porra. Nem cabe a gente ir, meu. Cabe que cabe. Vamos aí, porra. Não, você tá louco. Você tá zoando com a minha cara, né? Não, não tô zoando. Tá zoando, né? Pô, você é tão legal. Não, não vou. Não vou ficar brava por causa do negócio desse. Não, meu. A moto quebrou. Não teve o que fazer. Não, mas o patinete não vou, não. Dá uma volta nele, então? Não. Dá uma volta. O meu sonho é ver você andar nele. Não, ele fica de sal. Você tá bonita, você tá linda, viu? Não, mesmo. Parabéns. Não, você tá louco. Hoje é seu aniversário? Não. Não? Não. Então tá, né? Nossa, meu. Estou decepcionada. Vocês querem ver. Mas por que? O que tem a ver, meu? Só um patinete. Não, meu. Não foi isso que a gente contou. Vamos descer aqui, a gente sai lá no lago já. Não, não é isso que a gente contou. Vai no embalo, você não vai precisar. Que super. Você não vai nem precisar fazer assim, ó. O que que tá errado aqui com o patinete? Não, meu. Você falou que não cabe nem você aí. Vai caber eu e você? Mas eu posso estar te acompanhando. Você vai nele então, pra você não andar a pé? Não, fica dele. Tá maluco. O que que tem de errado? Não, meu. Você tá zoando. Só um patinete. Você tá brincando, né? E outra não é qualquer patinete. Tá zoando, né? Esse patinete aqui é um patinete caro. Ah, meu. Pelo amor de Deus. É. Você fez eu gastar meu tempo vim aqui. Por que que não rola? O que que custa, meu? Nós dá uma voltinha aí, você? Aqui, porque você tá louco, irmão. Você é louco. A gente vai aqui, ó. A gente sai aqui. Não, não. O que você fez eu vim aqui pra você chegar de patinete. É um patinete novo desse, ó. Aqui, ó. Tá azulzinho. Entendeu? Vou pintar as rodas dele de vermelho. Não, você tá zoando pintar as rodas dele. E tem a buzina, né? Você gostou da buzina? Nossa. Olha a buzina. Parece um palhaço. Você é pra brincar de circo. Só pode, né? Não, você tá de brincadeira. Não é dessa porcaria, não. Então tá, né? Eu achei que você ia ser mais humilde. Não, não é questão de mudar. Nossa, que que tem andar no patinete comigo? Ah, um patinete desse, ó. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Vamos dar uma volta? Não. Vamos nele. Não, tá bom. Eu tô doido. Se você for buscar sua moto, eu vou. Nesse negócio aí eu não vou, não. Se for de moto, você vai. Mas de patinete, não? Não. Ah, mas você... Poxa. Não, é combinado. É combinado, é combinado. É um patinetezinho. Não. Tá, não. Tá, não. Foi. Mas nesse negócio aí, todo mundo olhando, todo mundo vendo. Ué, mas que que tem? Você tem vergonha do quê? Tá, tô. Você tem que me assumir do jeito que eu sou. Você falou que queria até namorar comigo? Não, eu tinha um monte de foto de moto. Seu jeito é aquele de moto. Mas é que a moto quebrou. Vou fazer o quê? A moto quebrou, ó. Agora é só a buzininha aqui mesmo. Passou outro dia, meu. Você fez eu perder meu tempo. Eu não vou andar nesse negócio. Não sei se eu perder seu tempo. Tô sendo sincero, ué. Não. Tá doido. Não vai? Não rola mesmo? Não, não. Vou pedir meu Uber e já vou embora, meu. Você tá... Ah, então tá, ué. Já aproveita e vai de ônibus, então. Já que você tá no ponto aí, ué. Não quer andar no patinete? O que é que tem? Não, não vou, não vou. Não vou. A gente combina outro dia, você vem com a sua moto. Não é que combina outro dia? Uhum, vai ser com a sua moto. E você não vim de moto? Não, eu não tô. Oxi. Tem que ser de moto por quê? Não pode ser de skate? Não, tem skate também. Tem um skate. E eu tenho um patinete. Se eu trazer um par de patinete pra mim, um pra você, não é, vai? Não. Não, eu quero andar de moto. Você postou foto da sua moto, você não postou foto da sua moto. Ah, meu Deus do céu. Então tá, então, ó. Eu não vou pegar moto nenhuma, não. Tá muito, eu vou embora com o seu patinete. Eu vou, eu vou aqui, ó. Tchau pra você. Você tá louca, hein? Poxa. Poxa, que chatice, hein? Poxa, pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Um patinete tão bonitinho desse. Deve ter um Uber, já tem um pole, já perde de tempo. Já perde, já perde. Vou fazer o quê, mano? Não, perde de tempo, meu. Você tá louco. Viu? Ó, cabe, aqui, cabe eu, você e a amiga sua que você tava na casa dela ainda. Não cabe nem você, não cabe eu e você ainda. Cabe que cabe. Aí que patinetezão desse. Ó, o ônibus tá chegando. Você vai querer de ônibus? Querê de ônibus? Eu vou esperar aqui, ó. Acho que eu vou conseguir te convencer. Não. Moça, fala pra ela ir no patinete comigo, que ela não quer ir. Ai, meu filho, aí tá de cima da sua filha. Aí, ó, viu? Ela anda de patinete com você, que eu vou andar de patinete com você. Ela falou pra você subir no guidão. Ah, subir no guidão. Ela falou pra você subir no guidão. Subir no guidão, meu filho. É a minha cara de quem anda de patinete. Meu Deus, mas o que que tem de errado com patinete, gente? Aí aqui. Não, você deixou a moto, você fez graça ou não? Não. Não é assim, entendeu? Vamos andar de patinete. Não, você fez graça. Poxa. Você deve estar brincando com a minha cara. Agora você não precisa mais ficar com vergonha. As mulheres que estavam aqui no ano já foram, entendeu? Não, mas eu não vou. Vamos? Não, não vou. Olha isso aí, meu. Essa buzinha que é ridícula, horrível. O que que é isso? Poxa, mas o que que tem de errado? Parece um negócio de circo. Não vou andar nisso. Então vou embora. Agora eu tô chateado. Não é de circo, não. Ó, é bonita a buzina, tá? Hã? Então, ó, um beijo, hein? Um beijo. E deixa o like também. Deixa o like. Ah, vou embora, né, mano? Oxi. É complicado, hein? Poxa, não pode nem marcar mais um encontro e ir de patinete. O que que tem de errado nisso, mano? Ficou pistola, mano. Ficou pistola. Bom, deixa o like aí pra nós, né? Tamo indo aqui, ó, no rolezinho. Patinetezinho. Ficou lá, boaz. Escolheu esperar o ônibus, hein? Então, beleza, né? Vou fazer o quê, né, mano? Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu faça mais testes igual esse, se inscreve aqui no canal. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo aqui pros seus amigos. Também tô aceitando desafios aqui nos comentários. Então comenta aqui abaixo que eu vou estar de olho em tudo. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Vamos acelerar aqui o patinete. Vamos de patinete. Opa! Tão mandando um salve ali. Vamos que vamos, entendeu? Isso a televisão não mostra. Ascetação de patinete, né? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui!